Oi gente, ó, tá afinado né? Ó, vou desafinar, ó, vou desafinar, e aí, e agora, o que a gente faz? Bem, vou mostrar aqui como é que eu afino, usando o afinador de contato, né? Existem outras maneiras, você pode baixar um tipo de afinador na internet, eu gosto muito do ukulele tuner, que você, mas eu acho que, se não me engano, ele é para iOS, para smartphone iOS, tá? Esse aqui é um tipo que tem vários tipos, tá? Esse aqui se chama Joyo, mas tem vários afinadores, então, você vai ligar ele, tem sempre o botãozinho, vem sempre com o manualzinho, é super tranquilo. Então, você vai ligar, né, o afinador, realmente demora um pouquinho para ele ligar, ligou, ó, tá vendo? Ficou uma luzinha acesa ali. E aí, você vai selecionar, geralmente, ele já abre com 440 Hz aqui, tá vendo? Que é o padrão do Lá, da frequência da nota Lá, 440 Hz, tá? E aí, você seleciona o tipo de afinador, tem para guitarra, violino, aí eu gosto de usar ele no C, que quer dizer cromático, tá? Tem aqui, não está dando para ver, mas aqui está no C, cromático. Aí, botei no cromático e vou segurar ele lá com esse clampzinho aqui, tá? Aqui, na mãozinha do ukulele, tá? E aí, eu vou fazer as cordas aqui, eu preciso que a primeira corda esteja afinada no Lá, a letra A, tá? Então, anota Lá. Então, abaixo, tá vendo? Aí eu vou ter que subir. Cegueta, cegueta. Tá, ficou ali no A. Então, ele tem que ficar verdinho, tá vendo? Quando ele bate ali no verdinho, é porque ele afinou, ó. Bateu no verdinho. Aí, eu vou para a outra corda, segunda corda. Eu preciso que ela fique um E, que é o Mi, tá? Tá baixo, tá em D, que é Ré. Então, ela está baixa. Eu vou subindo. Afinei, ó. Ficou no Mi. Deu verdinho Lá, tá? A terceira corda, eu preciso que seja um Dó. Então, eu vou afinar para ele chegar no C. Está quase, ó. Tá, quase, ó. Bateu o verdinho Lá, afinado. E a última, já estava afinada em Sol, tá? Se eu mexer nela, vai desafinar. Tanto para cima, quanto para baixo, tá? Então, é bem simples. Se você for usar o aplicativo, aí é só chegar perto do ukulele, que ele vai captar, através do microfone do seu smartphone, a frequência e vai dizer que frequência é, tá bom? Então, simples. Você afina dessa maneira o ukulele soprano, o concert e o tenor. O barítono já tem uma outra afinação. Então, esses três ukuleleis, soprano, tenor e o concert, a gente pode usar aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, manda lá em box para a gente, que a gente responde, tá bom? Um beijo.